Estamos pisando nas nuvens, hein? Não, estamos pisando num legítimo aspen. Então na neve, Daniel. É, pisando na neve, num legítimo carpete aspen, exclusividade, tabaco, casa fortaleza. O que dá essa machez pra ele, hein, Daniel? O alto poder de resiliência, 100% nylon, estilo cutlope. Uau! Cutlope, um carpete maravilhoso, com Scott Garde, feito exclusivamente, com esse cliente maravilhoso que eu tenho. Quem sabe, sabe, hein, gente? Tem toda a linha de carpete de nylon, carpete de madeira, pisos laminados, aliás, tem uma promoção boa aqui, hein? Uma promoção campeã, nota mil, que você não pode perder, com padrão fortaleza de colocação, que você já conhece, que é o poliface. Piso laminado de alta resistência, poliface bombe, piso laminado de alta resistência, a 43,99 metros quadrados, colocado em uma... Duas, três... Três pisos. E outra coisa, eu queria lembrar que esse piso aqui, ele tava atendendo com esse preço... A 46, é... Na época da viada do dólar. A 1,25, sim, a 1,20. E agora que subiu o dólar, a gente abaixou pra você o preço. Muito bom, então é só conferir pra deixar sua casa mais bonita com a Casa Fortaleza. Você merece, eu mereço, Débora merece, todo mundo merece qualidade, confiabilidade e segurança, que há 63 anos de mercado, a gente traduz aqui pra você. Terceira geração da Casa Fortaleza e tem toda a linha de tapetes orientais, os mais lindos do Oriente. O Daniel vai, principalmente, vai buscar pra você e traz pra cá com muita qualidade. O que você sonhou em termos de tapetes, não só orientais, mas os industrializados, os nacionais, os de fibras naturais, o que você sonhou tem pra deixar sua casa linda e ainda em 5, endereço e aberto aos domingos. Não percam, aberto aos domingos, qual horário? Às 10h às 18h. Às 10h às 18h. Apulso Brás. 747. João Cachoeira. 760. Gabriel Monteiro da Silva. Shopping na Center e Shopping D&D. 822, 1511. Vem que você vai adorar. Beijo pra você. Casa Fortaleza.